oi pessoal mais um vídeo para o nosso canal pessoal hoje a gente vai fazer uns cupcakes pequenininhos de cenoura vamos lá bem rapidinho nós vamos precisar de duas cenouras médias 200 ml de óleo uma xícara e meia de açúcar 4 ovos sem película duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento no liquidificador vocês vão colocar os ovos o óleo o açúcar ea cenoura o trigo eo fermento vai bater na mão bom então esses aqui a gente vai levar para o liquidificador já batemos aqui tá aqui tem o óleo a cenoura o açúcar e o ovos tá agora aqui tá duas xícaras de farinha de trigo nós vamos adicionar aqui uma colher bem cheia eu vou colocar duas colherzinhas dessa sob mesa mas essa tampinha é uma colher viu gente vocês medem e dá certinho agora a gente vamos colocar essa mistura aqui ó e vamos mexer lá pessoal já coloquei já arrumei as forminhas logicamente aqui vai dar bastante então já tem outros ali pronto ali tá é uma receita bem prática gente eu fiz um brigadeiro para colocar o brigadeiro eu vou eu vou fazer em outro vídeo mostrando como que eu faço tá brigadeiro tá aqui tá espiando esse brigadeiro vai ficar para o próximo vídeo eu vou vou ensinar vocês aqui mexe com delicadeza é bem simples e rápido tá pessoal já mexi bem tá bom agora nós vamos colocar aqui a nossa massa não pode encher muito do gente porque cresce e esses daqui são bem pequenos eu comprei a forminha bem pequena mas a próxima vez eu vou comprar maiorzinha pessoal já coloquei no forno acabei de colocar ó essa aqui como que ela ela assa bem mais rápido eu coloquei em cima de uma forma tá então é isso eu só deu muito mais só que eu tô mostrando só esse para vocês que é a primeira for nada tá bom mas rende muito pessoal voltamos aqui ó ó já tirei da forminha esses tá então eles são pequenos não precisa encher muito se não derrama aqui eu já furei um que eu vou mostrar para vocês como vou fazer aqui é o outro e mais no forno ao total deu 48 tá 48 aqui eu já furei um a gente foi ou eu uso esse aqui esse qualquer bico tá ó ó vai até embaixo aí você roda aí ó sai eu vou fazer um pra vocês verem aqui ó eu nunca usei mas vamos tentar rechear tá bem saboroso nosso bolinho tá e aí e aí e aí e aí Pessoal, terminei aqui, vou colocar mais pertinho para vocês verem. Eu furei o bico mesmo, rechei dentro e subi para cima, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer esse brigadeiro, aí se vocês fizerem vocês podem jogar confete ou alguma coisa por cima, mas o meu aqui eu quero só como que é bom, cenoura com brigadeiro para ficar ótimo. Espero que vocês tenham gostado, deixe like, deixe bastante comentário, compartilhe com amigos e familiares, não deixe de se inscrever nesse botão vermelho, espero que tenham gostado, uns eu fiz assim, outros eu fiz cobrinha, não sou muito boa de bico, para usar o bico, confesso que é a primeira vez, mas ficou, a massa ficou muito boa, o que eu quis mostrar para vocês é a massa, uma dica gente, vou pegar aqui, um ponto e uma forma dessa para fazer os cupcakes, vai ajudar muito, muito, porque os outros que eu fiz na outra forma não ficaram mais bonitos como o que eu fiz nessa, então quem puder usar uma forma dessa é melhor, uma dica para vocês. pessoal, espero que tenham gostado, achei que ficou a massa muito boa, quem quiser fazer maiores pode fazer maiores, nesse tamanho deu 48 unidades, nesse tamanho, pequeno, quem quiser fazer maior pode fazer maior. Então é isso pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo, tchau.